A vida na cidade é bem diferente Da vida, da gente, do interior Onde o ar era refeito pela natureza O céu tem mais beleza, o sol tem mais calor Os campos tem o verde dos olhos da vida E o cheiro de pitanga pairando no ar Os pássaros cantando no raiar Do dia, linda sinfonia de viver e amar Cidade grande só traz desilusão Com tanta gente lhe negando a mão Tudo é bonito, mas é só ilusão Toda beleza está no coração Toda beleza está no coração São tantas as belezas lá da minha terra Um touro que derra escarpando o chão A farra dos terneiros bateando o espaço As poás de aço de um galo brigão A gente mata a sede enxaguando o peito Sem medir direito de beber ou não Um pássaro nativo canta um estribilho E vem comer milho na palma da mão Cidade grande só traz desilusão Com tanta gente lhe negando a mão Tudo é bonito, mas é só ilusão Toda beleza está no coração Toda beleza está no coração Toda beleza está no coração Num desse fim de semana A tarde de sol bonito Eu falei comigo mesmo Em azar não acredito Exiliei o meu cavalo E saí no trotezito A procura de um pandango Eu cheguei batendo o mango Não posso voltar solito A procura de um pandango Eu cheguei batendo o mango Não posso voltar solito Olha no canto da sala Aquela moça me olhando Eu juro meu companheiro Já estou me apaixonando O olhar daquela prenda Meu coração balançando Nunca me china mais bela Preciso falar com ela Dizer o que estou pensando Nunca me china mais bela Preciso falar com ela Dizer o que estou pensando Esta recheira gaiteiro Só que que eu...